Yo! Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Copa Arrancadão e hoje valendo tudo classe C, mano. Espero que vocês gostem, deixa o like, te inscreve no canal, ativa o sininho pra não ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal Microsoft, demorou? E outra, manos, isso a gente faz live, mano, se você não tá aqui na live, você tá perdendo umas coisas muito da hora que nós fazemos aqui, a zoeira insana, tá ligado? Então cola pra cá também, live na roxinha, de segunda a sexta, uma hora da tarde, tô deixando fixado nos comentários aí o link pra vocês terem acesso direto ao canal, beleza? Vamos lá então, classe C valendo tudo, Muttley. Não, Muttley não, Muttley não. Primeiro é Samuel, tá fazendo aniversário hoje, né, Samuka? Vamos lá, primeiro é Samuka, vamos lá, Samuka. Nossa, Samuel. É, o Forza não quis te dar nada de aniversário não. Nossa. Uma Titan, viado. Mas eu vou te mudar, é meu aniversário. É meu aniversário? Não, mas pera, eu não tenho ela, o Mike, eu não tenho ela, de DLC. Ô, Glória, obrigado, senhor. Salvo pelo gongo, hein, então vamos lá. Dois ou um abaixo? Seu aniversário eu tô deixando. Dois ou um? Ah, fio, bota dois mesmo. Dois. Ó, perdeu um Rodista. Nossa, ganhou um E-Type. Não, esse carro é bom, esse carro é o cão, viu? Esse carro é bom, esse carro é bom. É mesmo, Samuka. Ele tem uma 10. Beleza, eu dei dessa opção pro Samuel, porque é o aniversário dele. Aí vai do turnador, né? Aí vai do turnador. Tá valendo tudo, rapaziada. Então, vamos lá. Muttley agora, né, Muttley? Menos trunca de carro. Muttley. É, só não pode trocar de carro. São mil de questão aí. Ó, Escortinha RS Turbo, fio. Pega e tchuna. Dá pra brincar, fio. Dá pra brincar. Dá pra brincar, pô. Esse aí é bom, né, Médio? Esse aí é gostosinho, delicinha. É, esse é bom, mano. Dá pra brincar, velho. Dá pra brincar. Vamos lá, quem que é o próximo? Fred Manicuri. Fred Manicuri. Manicuri, você tá preparado, Maniquiri? Não. Maniquiri. Maniquiri. Ó, veio o Hotz, tá, pra você. Hula Grill, você tem a DLC do Hula Grill aí? Tenho, tenho, tenho. E o Hula anda, viu? O Hula, o Hula, o Hula, ele é esquisito. Ele é apelação total, o Hula, o Hula. O Hula é top. O Hula, o Hula, o Hula é top. O Fred ama tanto o Mutt que ele tem uma foto dele na porta do carro. Ah, é, quem que é o próximo? Lázaro. É o Luiz3Z22. O cara com um Z no nome. Nossa, que apelação. Luiz, Luiz, Luiz. No, peguei. Tá bom o vídeo, entendeu? O Hula é com a CC, né? Hã? Mas pode tornar até X. Pode tornar até X, filho. Nossa, é verdade, é verdade. Pera aí. Mano. Nossa. Vê um belé runiga, mano. O Michael, tá errado. De arrancar. Esse carro aí, esse carro aí é do Lázaro, não do Luiz. É do Lázaro? É do Lázaro. Do Lázaro. Eu já comprei ele, já. Já comprei ele. Mas é do Lázaro esse carro. É. Agora você vende pra ele. É do Lázaro. Que dó. Que dó. Acabou o vídeo. Que dó. Esse carro aí é muita apelação, mano. Muita apelação. Se o Lázaro nunca se deu bem, essa pode ser a primeira vez. A primeira vez. Agora o Luiz. Agora o Luiz. Agora o Luiz. Pô, Luiz, que dó, hein, Luiz. Nossa. Ah, que dó. Pra blocar a tua, né? É aquela alegria de pobre. Aí, não, não. Vê um carrão bacana pra tu também, ó. Camaro Super Sport, 69, filho. Isso aí anda virado do Giraia. Ah, é. Esse carro. É, tem P12. Fica feliz, hein. É. Mete um V30 nesse bicho aí. Se você botar um V12 num musco, assim, a gente vai te matar. É, ué. É, tipo assim, né? Nada contra. É, realmente, mano, sim. Quem que é o próximo? Med Master. Med Master. Ô, Med, e agora, Med? É tu? Nossa, Med. Não, até que é bom, Med. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Pede aí, deixa eu ver. Não é ruim, não. É ruim, não. É, é bom, é bom, é bom. Se você tunar ele, ele fica esquisito, esse Volvo. Esse Volvo. Esquisito. É. Eu vou carregar meu caixão aí dentro. Agora é eu? É, você vai. Ó. Eita, deu eu, ó. Eita. Deu eu, caralho, velho. Olha, mano, o que que veio? Olha. Tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando. La lau, hein, la lau. Vamos lá. Parei. Olha, meu G8 meia. Não acredito. Ganhou, 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 ganhou. Nem, ferrou. Ó, mano, eu posso pegar o meu, mano? Posso, né? Vocês tão pegando aí. Pode, vale tudo. É, vale tudo. Mas tu tem um, Maicon? Tenho, eu tenho um G8 mesmo. Vai falar que não tem. É 16 milhões, filho. Cê tá doido? Não. A gente quer ver você gastar me 16 milhões. Não, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. Não é, não. Ó, sabe por quê? Porque a última que nós fizemos aí, ó, um carro veio de 12 milhões aí, eu deixei o menino pegar o dele lá. Cê tá ligado disso aí? Mas Samuel, eu peguei com um carro de 12 milhões, a gente ficou zoando até hoje. Mas é porque... Ô, Firaça, não lembra disso não, vai. Entendeu? É, não, eu não vou pagar 16 milhões, eu acho que eu tenho ele, velho. Não, peraí. Eu apoio o Maicon que faz o carro de carro. Não, peraí, que eu vou ver. Se eu não tiver, eu pago. Se eu não tiver, eu pago. Nossa, tomara que eu tenha. Eu tenho medo de perder com o cara de 12 milhões. O Maicon não vai ter. Maicon, eu acho que tu não tem mesmo, Maicon. Nossa. O Maicon não precisa, esse carro é raro. O Fred, ele tá com medo de comprar o carro e perder com o carro de 16 milhões. 16 milhões, mano. É dinheiro, viado. Eu não tenho carro, mano. Meu Deus do céu. Compra depois, então, vai. Não, vou ter que comprar ele. Rapaz, errado não tá, não. É a vida. Fazer o quê? Eu não vou perder. Você vai perder com um carro de 16 milhões. 16 milhões, não tô nem, não. Poucas ideias. O carro, ele é muito bom. É bom pra caramba. Mano, eu não acredito que eu pague 16 milhões no carro. Mas tu vai ganhar, Maicon. Mano, é 16 milhões, Ian. GT86 classe de Gochia foi sacanagem. Você pagou 20 na Evolution de graça. Não. Nó. Caramba, mano. É de graça. Não, é pera lá do Maicon. Como é que é? Você pagou 20 na Evo que é de graça? Ah, você não paga nada. Mas a Evo dava bom. Quem que era o próximo? Relâmpago. Mano, se eu perder, eu vou puxar o pé de vocês de novo. Então deixa o like aí que foi 16 milhões. Tô falando sério. Hashtag perde o Maicon. Nossa. Mercedes-Benz. Quem que é que veio agora? Eu. Relâmpago. Mercedes-Benz aí é 350, D4, Matic, Outer Hand, Project IEAT 2017. Caralho, não. Gastei o inglês todo. Gastei o inglês. Gastou até o português. Ô, velho, dá pra caro de família, mano. Dá pra você levar o combo inteiro aí dentro. Dá pra levar até o Bug lá na traseira. Vambora. Ô? Quem que é o próximo? Próximo? Prancinha. Prancinha. Você ganhou alguma já, França? Nunca, né? Não. Não. Só tem experiência pra próxima. França nunca ganhou, mano. Você tem esperança de ser algo? Não vai ser, não. Não vai ser hoje, não, viu, França? Ah, mano. Um Renocleuzinho Williams pra tua. Não, mas ele vira em capiroto. Você bota a tração traseira nele. Um 4x4. É, você pode ficar no top 10. É, você pode ficar no top 11. Vou ganhar mais experiência pra próxima. Mas quem sabe na próxima depois. Se não tiver uma experiência, numa hora tem que dar certo. Vamos lá. Quem que é aniversário? Olha o que é aniversário. Quem que é o próximo? É porque eu tava lendo o menino ali. Hoje é aniversário do Samuel. É, hoje é aniversário do Samuel. Quem que é o próximo? Zé Paulinho, o último. E o último? É o aniversário. Oh, véi. Olha o que que veio pro Zé Paulinho, viado. Muito obrigado, Maicon. Mano do céu. Estou me sentindo lesado com 16 milhões. Ele pegou um cheve nova, mano. Não, mas não entra não. Não entra G8 e meia, não. Então, beleza. Vou pegar meu carro de 16 milhões aqui. Vou tonar ele. A gente já volta. Voltamos daqui, tá ligado? Daquele modelo, mano. E Muttley versus Fred Mayuri pra começar bem o dia. Nossa, eu acho que esse Scott vai tomar um pau, viado. Vai tomar um pau, mas um pau gostoso. Vamos lá. Um, dois, três. Não, até que não foi muito gostoso assim, não. Olha, véi. Tá louco, Maicon? Porque ele partiu até a terceira massa. Quatro por quatro, filho. Mano. Eu vou falar um bagulho de seu. Perder com o carro de 16 milhões, então eu vou ficar chateado. Chateado. Eu vou ficar chateado, meu irmão. Vou pular da cama, Maicon. Ó, racha de musco, hein? Racha de musco. Valendo vaga na semifinal. Lázaro versus Luiz. Luiz queria muito aquele belé, mas infelizmente não conseguiu. Então vamos lá. Não consegue, né? Não consegue, Moisés. Um, dois, três. Eita. O Lázaro não deixou empinar, porque se tivesse que empinar, tava... Eu falei, é... É, você só não vai buscar até o final. Luiz ganhou, aí, Luiz. Aí, Luiz. Tá vendo, Luiz? E você, Luiz? E você? Você queria mesmo o Huniga, belé? Você queria? Pois é, tá vendo? Aí, ganhou, pô. Mad Master versus quem, Mad? Que você vai pegar? Tu. Tu mesmo, né? Tu. Tu? Tá, então beleza. Não tá nada. Nada, não. Beleza. Beleza. Eu acho que o Mad ganha. Eu acho que o Mad ganha. Você acha? Eu tenho certeza, né? Será que dá o Michael ou o Michael aqui, hein? É, vai dar o Michael ou o Michael. Bota aí. Um, dois, três. Será que dá o Michael? Sim ou com certeza? Não. Eu acho que dá o Mad. Eu acho que dá o Mad. Eu acho que tá na frente, velho. Vai, Mad. Vai, Mad. Vai, Mad. Eu acho que tá na frente. Eu também acho. O Mad ganhou, o Mad ganhou, o Mad ganhou. Foi apertado essa aí, hein, velho. Foi, foi apertado, hein, Mad. Mad, eu achei, Mad, que tu ia ganhar, mano. Sem mentira nenhuma. Pois é, mano. Velo, por um para-choque eu não ganhei, velho. Por um para-choque. Não, não. Tá encontrando o som, no Mad. Hã? Seu carro tá encontrando o som. A roda. A roda. A roda tá mesmo. Agora, agora, quem ganhar aí, quem ganhar aí, eu vou pegar na final, é isso? É. Na final, na semi, né? Ganhamos dois, eu acho, o Mad. É. E aí, Samuel. Samuel versus Relâmpago. Uai, o teu França também, né? França, entra aí. Tem eu também. Não, não, não. Sou eu, Mad. É porque eu caí. Tem um que caiu, mas eu não vou convidar ele. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Um, dois, três. Comida, três. A mercedeira. Eita, a mercedeira arrumou o problema. É, a mercedeira arrumou o problema ali, entrou pra dentro dos bagulhos, véi. Nossa. Mas na reta, doidinha. Ô, Relâmpago, perdeu. Não, beijo, obrigado. Perdeu porque foi bração, hein. De dinossauro na reta, mano. Nossa, na reta. Perdeu na reta, mano. Bração. Bração de dinossauro na reta, véi. Como é que pode? Ah, mano. Mano, meu Deus do céu, véi. Na reta de quase... O que é que tá nos próximos? Relâmpago, quem foi que te recrutou, Relâmpago? Fala aí. Tu mesmo, Michael. Ixi, falou... Tu mesmo? Foi tu mesmo, Michael. O Michael falou, o que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu tô fazendo da minha vida? Caramba, mano. Vamos lá. Ó, Chevenova versus Clio. Nossa, França. Foi bom te conhecer, viu? Como é? Sério. Ou não, né? Ou não. Vai que o Clio tá com o motor de 2JZ ali também, ninguém sabe, né? Vamos lá. Um, dois, três. Dá-lhe, Clio. Ó, Cliozinho, ó. Cliozinho. Cliozinho. É, mano. É o Cliozinho ficando, ó. Tá quase um pó. Tá quase dois pós de diferença. Eu acho. Foi quase. É, mano. Foi quase. É isso aí. Vamos, então, para as semifinais. Temos aqui um Camaro Supersport 69, lindo. E temos aqui o Rollagrill. Beleza. O Rollagrill. Vamos lá. Mano, eu vou falar um bagulho para vocês. Não sei quem é que ganha, tá? Mas vamos lá. Um, dois, três. Valendo vaga na final, hein? Tá, pega. Vai, Manicur. Tu me escapou, Manicur. Olha esse carro, mano. Olha esse carro do Manicur, velho. Esse carro do Manicur é o satanás, velho. 300 tinha aqui, velho. 330 não pegou ele. Ô, Samuel. E você tem noção que você deixou aquele carro passar, velho? Hã? Você tem noção que você deixou aquele carro que o Fred está ganhando passar? Foi a Titan. Não. Não. Se ele tivesse escolhido um abaixo, ele tinha que ganhar um abaixo. Se ele tivesse pedido um abaixo, ele estava com aquele carro, né? É de Delicê, eu não tenho mais. É de Delicê. Ô, Samuca. Como você ganhou ontem, já foi seu presente de aniversário, tá? Não vou dar moral, não. Eu acho que eu tenho que deixar ele ganhar. Eu acho que o Manicur... Vou dar moral, não. Ô, velho, dizer... Não, 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 não. Ô, Samuca. 16 milhão, Samuca. 16 milhão. Você tem noção do que é isso? Nós estamos falando... A gente deve ter massagem. Bolsonaro me deu pra ele até agora. Dá as coisas aí pra mim, pô. Deixa ele ganhar. Mas é que eu só... Ontem ele ganhou, velho. Ontem ele ganhou. Mas, mano, eu ganho por mérito meu. Eu ganho por mérito meu. E hoje é meu aniversário, não ontem. Ah, e hoje você quer ganhar o Copa Arrancadão de aniversário. Ah, eu quero. Quero. Ô, meu Deus do céu. Deixa ele, né, Michael? Mano. Hashtag tem que ser massagem decidida. Eu gostei de deixar, o Fred ganha. Um, dois, três. Michael... Não, não é nem a massa completa, Michael. Ô, Michael, você tem que deixar ele ganhar, Michael. Eu não. Não. Não, Michael! Michael, tô ouvindo o Fred. Passou, não. Passou, não. Deu o Samuel. Michael, meu amor, te amo. Passou, não. Passou, não. Passou, não. Passou, não. Que passou, gente? Passou, não. Eu tava olhando aqui. Passou, dois. Passou. Michael, obrigado, meu amor. Te amo. Eu tô na live. Eu tô na live e eu vi que passou. Passou, dois. O Michael foi fazer graças. Não, não foi fazer graça, não. Foi fazer graça, não, hein. Foi fazer graça. Foi assim? Então agora a gente grita. Vai, o Michael também vai? É lógico. Tem eu ainda, tem eu ainda. Tem eu ainda? Aí, ai, que... Uai. Não, mas tu foi com o Samuel. Ah, não, é verdade. Uai, mano. Então repete esse bagulho de Samuel aí. O Zé Paulinho não foi, pô. Era o Samuel. Era o Samuel, o Zé Paulinho. É, ué. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uai! Uai! O Michael tem... Ele soltou o pé e viu que é pra ele, é doido. Vamos lá, vamos lá. Hashtag Michael desumiu. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três. Vai, Paulinho. Acaba com o clima de Paulinho. Acaba com o clima de Paulinho. Paulinho, é... Ah, velho. Eu sou anônimo de Paulinho. Ah, meu aniversário, cara. Meu aniversário. É 16 milhões de sábado, tá bom. Ô, Samuel, é 16 milhões, velho. Só que eu vou deixar o Zé Paulinho mutado. Só que eu vou deixar o Zé Paulinho mutado. Ô, Samuel, se não fosse o Zé Paulinho, você tinha ganhado, tá vendo? Se fosse eu ou deixado. É isso, Samuel. Ô, Samuel, se não fosse o Zé Paulinho... Eu tô aqui, eu não quero com você. Ó, Zé Paulinho falou, ó, e eu aqui, e eu aqui. O Zé Paulinho, o Zé Paulinho, o Zé Paulinho, o Zé Paulinho... Ô, Samuel, vem cá, Samuel, vem cá. Pera aí, eu de novo aí, o Michael, ou não? Não, agora é eu, o Fred e o Samuel, porque o Samuel tá fazendo aniversário. É, como assim? Não, ele só vai correr com nós porque ele tá fazendo aniversário. Eu acho que tô lendo. Vamos lá, conta aí. Não, não é cama não. Um, dois, três. E perdeu de novo. Vai, MadiQuiu. Ganha, MadiQuiu. Bíblia, menino. Olha, velho. Olha, mano. Já ganhou esse milhão pra perder, vai acabar. Ganhou. Perdeu. Dezesseis milhão. Dezesseis milhão, mano. Dezesseis milhão, mano. Meu Deus. Teve ninguém, Samuel. Teve ninguém. Samuel. Perdeu. Samuel, você tinha gastado doze pra perder. Eu gastei dezesseis. Minha vez que eu peço de novo, doido. Você tem, mano. Hã? Mas eu falei, mano. Quando eu vi aquele hula-grill, eu fiquei com medo, viagem. Falei, velho. Não, eu tô falando. O carro é encapirotado, irmão. O carro é do capiroto. Mas tá valendo. Tá valendo. Parabéns, Jusamuca. Parabéns, Samuel. Samuelzão. Tamo junto. Fred campeão aí. Tamo junto, Fred. E perdi com dezesseis milhões. Meu Deus do céu. Acontece. É a vida. Tchau. Tchau. Tchau.